Retratos de Santa Catarina, oferecimento Construtora Espíndola. Sua confiança é o nosso alicerce. O primeiro programa, Retratos de Santa Catarina, convida você a conhecer uma cidade que se destaca pela qualidade de vida dos seus moradores. Aqui em Antônio Carlos, as pessoas vivem mais do que no resto do país. O município é o segundo em longevidade do Brasil. A expectativa de vida é de 77 anos. Mas qual será o segredo para viver tanto? Antônio Carlos está vivendo um momento muito importante na história. Estamos resgatando parte da nossa tradição. E hoje, nós, como cidadãos aqui, somos os maiores produtores de hortaliças, por exemplo, e de alta qualidade. Vocês vão ter a oportunidade de ver que o nosso povo é um povo, além de hordeiro, muito trabalhador. E, prefeito, você acha que essa característica que o senhor citou, de eles começarem a trabalhar desde o comecinho do dia e até o final, e trabalhar até o fim da vida desse jeito, é isso que leva a viver tanto? Eu creio que sim, porque se você visitar aí os nossos produtores rurais, as famílias produtoras, você vai encontrar desde a criança com 10, 12 anos, que já ajuda, até o cidadão com 80, mais de 80, 90 anos, amarrando o maço de cebolinha, de rúcula, para levar para o mercado. Dos catarinenses que vivem da agricultura, os antônio-carlenses, como são conhecidos os que nascem aqui, são os que mais lucram com a atividade. Eles são os maiores produtores de hortaliças do estado, são 150 mil toneladas por ano. E um dos setores mais promissores é o da agricultura orgânica. Seu Xisto é produtor de 60 variedades há 15 anos. Seu Xisto, por que trocar a agricultura normal pelo orgânico? Ela em si, assim, ela agrega mais valores aos produtos, né? Os seus fregueses são mais fiéis com um produto de qualidade, né? E tem um mercado muito bom aí, tem muita gente procurando esse produto, né? Tem muita gente. Mas é muito mais difícil. É mais difícil, tem que fazer muitas coisas assim à mão, né? Não é como na agricultura convencional, né? Aqui você tem que capinar, roçar, não é fácil. A vida é mais dura. Já faz 15 a 16 anos que eu troquei de convencional para orgânica, né? E achou que vale a pena. Ah, vale muito mais a pena, né? Claro. A saúde, né? E tudo. A saúde, né? A saúde e a saúde, né? Legenda Adriana Zanotto 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 O produto final vem parar nessas caixas aqui, é o melado embalado, né? Que a dona Vanilda fica responsável por isso, certo? Sim, sim. Dona Vanilda, quais são os produtos mais comuns que são consumidos com melado? Queijo, o que mais? É, o queijo que... e tem muita gente que faz doce, bota o melado pra fazer um docinho, né? E daqui vocês vendem para a ceado também, né? E daqui vocês vendem para a ceada também? Ceada, é. De lá vai para o mercado e para a verdureira, né? E como é que é o retorno do pessoal aí para vocês? Gostam bastante? Gostam. Daí quando a gente não está um dia assim, daí dizem, ah, vocês não estavam para vender o melado? Nós estamos precisando de melado, né? No próximo bloco, você vai conhecer a história de duas grandes empresas que se instalaram em Antônio Carlos e entender os motivos que trouxeram elas para cá. As obras e serviços da Espíndola Construtora e Incorporadora se destacam pelo excelente nível de qualidade. Adepto ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, a empresa está de acordo com as principais normas qualitativas do mercado. E para consolidar o sucesso da Espíndola Construções, agora você vai conhecer o lançamento especial na bela Praia de Palmas do Arvoreto. Cenário paradisíaco para viver dias de tranquilidade e felicidade em governador Celso Ramos. Neste ano, a construtora Espíndola está lá entregando o Boulevard Praia de Palmas. Com um diferencial, esse é o Residente Clube. Uma inovação para você. Um residencial de alto padrão com ampla área de lazer. Piscina adulto e infantil, academia, raia para natação, brinquedoteca, salão de festas, espaço gourmet, quiosques com churrasqueira para toda a família, além de quadra poliesportiva, espaço para luau e meditação, bicicletário e toda a área com projeto paisagístico integrado. No Boulevard de Palmas, cada detalhe foi pensado para trazer conforto aos seus moradores. Venha viver esse sonho na Praia de Palmas. Plantão de Vendas 48 3243 7575 Construtor Espíndola, sua confiança é o nosso alicerce. Sair da rotina e sentir um misto de sensações únicas. Urubici, localizada na Serra Catarinense, é palco de geografia extraordinária com clima e belezas singulares. E Urubici Parque Hotel te espera neste cenário de encantos. Nós temos hospedagem aqui para todos os gostos, turismo, master, alpino, e aqui, obviamente, ele vai ser muito bem hospedado. Música A marca do mundo, a Coca-Cola. No Brasil, são três fábricas. Duas no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. Mas será que Antônio Carlos foi escolhida por acaso? Ou a Vompar tem algum motivo para ter se instalado aqui? Vamos descobrir? Música A vinda dessa empresa para cá, dessa fábrica de refrigerantes, foi em função da qualidade da água. Tanto qualidade como a quantidade de água existente nesse local onde a fábrica adquiriu esse imóvel. E a qualidade da água tem atraído outros investidores. A nova aposta econômica da cidade é a Hanak, empresa especializada na industrialização de carne de rãs. E a aposta é realmente nova, tem apenas quatro anos a empresa, mas já exporta para a América do Sul e tem planos de exportar para o resto do mundo. O proprietário é o Flávio. Flávio, de onde surgiu essa ideia? Olha, surgiu sobre, em relação a oportunidade que a gente tem de profissionalizar uma cadeia produtiva ainda não explorada, ou pouco explorada no país. Mas foi difícil isso aí, entrar nesse mercado, entender como é que funcionava? É, um animal que se conhece muito pouco ainda. Embora a gente já tenha conseguido alcançar números bastante expressivos em relação ao histórico do Brasil na produção de carne de rãs, A dificuldade ainda existe, né? A cadeia produtiva é complicada, é um ciclo produtivo longo, nós temos nove meses de ciclo produtivo, mas a gente vem bem. A gente vem bem. Tu estava me falando que vende muito, né? Mas existe um preconceito dessa carne exótica? Como é que é isso aí? Ainda há uma relação muito grande da rã com o sapo. As pessoas confundem muito pela similaridade do animal, da aparência do animal. Mas a gente vem trabalhando bem em cima de comunicação, com assessoria de imprensa. Eu acho que a grande sacada agora na comunicação trata dos benefícios da carne para o ser humano. Então, quem se preocupa com saúde vai comer carne de rã, de certeza. Nós temos um grande diferencial em relação a todo o resto do Brasil, que é estar em Santa Catarina. Isso nos credencia e nos dá uma segurança para o importador. Então, quando a gente fala que é Santa Catarina, a gente vê que o brilho do olho do importador é igual o nosso quando a gente fala de carne de rã. Isso é legal. Sim. E estavam me falando que a escolha do município não foi por acaso, né? Essa água aqui que a gente está vendo dos tanques, ela é água potável, né? É, água mineral. Nós tivemos a sorte aí de ter um poço na empresa com demanda suficiente para suprir a nossa produção atual e expansão. Esse é o grande desafio nosso agora, é crescer, crescer bastante em campo, em criação, em venda. E a nossa água é fantástica, né? A nossa água tem flúor, tem lítio e para o animal, o que o girino precisa para se desenvolver, a gente consegue oferecer em boa qualidade. Flávio, dá uma explicada para a gente. Aqui é o crescimento do girino, né? São várias fases desse processo. É, aqui essa estufa, né? Nós chamamos de incubatório. Então, há o acasalamento, há a desova, né? No dia seguinte, aí, em torno de 24 horas, ela é coletada, vem para esses tanques, onde existem várias fases. A fase inicial é a fase da eclosão, aí a transformação, né? Ele começa a transformar num bastão, que a gente acompanhou aí. E aí o girino, ele fica em torno aqui de 12 a 15 dias e é transferido para famílias que são integradas ao processo. Então, a gente conseguiu fazer, conseguiu quebrar o ciclo produtivo em etapas. E nós temos pessoas capacitadas para executar cada etapa. Impressionado com a intensa atividade econômica de Antônio Carlos? Então, vamos dar uma paradinha para o almoço e experimentar o carro-chefe da cidade, o famoso frango recheado. Dona Lassassi, como é que a senhora percebeu o que os moradores queriam? Eles pediam esse frango todo dia? Foram comendo, foram provando. Não, é só final de semana. Só final de semana? E muita gente pede? Sim, bastante. E qual que é o segredo desse frango, que é o principal destaque aí da festa do bolo? O segredo não tem, é porque é coisa comida alemã, é coisa caseira. E é diferente, tem o frango com a farofa e tem esse com o recheio, com o recheio alemão que eu falo. É o mais gostoso, né? Todo mundo gosta, né? O recheio alemão leva o quê? Vamos abrir o frango para mostrar para as pessoas? O recheio alemão vai moela, vai ovo caseiro, farinha de rosca. Aí a gente... E vai um pouco de gordura, noz moscada, temperinho verde. E aí tem esses acompanhamentos que também são aqui de Antônio Carlos? É, tudo aqui. O farofinha, o palmito... E fica bom com esse frango? Tudo. Fica gostoso. Então agora vou experimentar um pedacinho, tá? Pode experimentar. Muito bom. Mas não é só a culinária que lembra que Antônio Carlos é uma colônia tipicamente alemã. O passado da cidade está bem guardado num dos principais pontos turísticos do local, o Memorial de Santa Maria. Aqui, nostalgia se confunde com antiguidade e história. História revivida também pela memória dos mais velhos. Seu Sebastião foi o primeiro prefeito eleito da cidade em 1965. O município aqui não tinha nada. Tinha umas três ou quatro casas, né? Aqui no centro, as casas, moradias antigas. Hoje está uma cidade, né? Já a dona Salete relata que não faz muito tempo que os moradores daqui falavam apenas o idioma alemão. No tempo que eu fui estudar, havia muitas crianças que só falavam o alemão em casa. Aí então foi determinado na escola que não poderiam falar o alemão. Teriam que conversar ou ouvir os colegas a falar o português para aprender com mais facilidade. Ela vê com bons olhos o projeto de lei que quer acrescentar o estudo do idioma ao currículo das escolas da Rede Municipal de Ensino. Ah, eu acho ótimo porque isso não pode se acabar. Isso é de um valor muito grande, um valor histórico, um valor humano que não tem nem palavras para se dizer, né? Um dos catarinenses mais notáveis de Antônio Carlos foi o padre Raulino Reitz, que nasceu em 1919 e organizou ao longo da sua vida uma das mais abrangentes pesquisas da flora regional do país. Entre os principais prêmios que recebeu pelos 45 livros e 114 artigos científicos escritos em 52 anos dedicados à botânica, está o Prêmio Global 500 da ONU em 1990. No final do mesmo ano, o infarto interrompeu inesperadamente o precioso trabalho desse padre botânico que tanto orgulho trouxe para Santa Catarina e principalmente para a sua cidade, Antônio Carlos. Depois dos comerciais, entendo que atrai tantos turistas para os parques aquáticos de Antônio Carlos e a beleza do desfile de carros agrícolas durante a festa do colono. A gente volta já! Música Sair da rotina e sentir um misto de sensações únicas. Urubici, localizada na Serra Catarinense, é palco de geografia extraordinária com clima e belezas singulares. E Urubici Parque Hotel te espera neste cenário de encantos. Nós temos hospedagem aqui para todos os gostos, turismo, master, alpino, e aqui, obviamente, ele vai ser muito bem hospedado. As obras e serviços da Espíndola Construtora e Incorporadora se destacam pelo excelente nível de qualidade. Adepto ao programa brasileiro de qualidade e produtividade do Habitat, a empresa está de acordo com as principais normas qualitativas do mercado. E para consolidar o sucesso da Espíndola Construções, agora você vai conhecer o lançamento especial na bela Praia de Palmas do Arvoreto. Cenário paradisíaco para viver dias de tranquilidade e felicidade em governador Celso Ramos. Neste ano, a Construtora Espíndola está lá entregando o Boulevard Praia de Palmas com um diferencial em seu Residente Clube. Uma inovação para você. Um residencial de alto padrão com ampla área de lazer. Piscina adulto e infantil, academia, raia para natação, brinquedoteca, salão de festas, espaço gourmet, quiosques com churrasqueira para toda a família, além de quadra poliesportiva, espaço para luau e meditação, bicicletário e toda a área com projeto paisagístico integrado. No Boulevard de Palmas, cada detalhe foi pensado para trazer conforto aos seus moradores. Venha viver esse sonho na Praia de Palmas. Plantão de Vendas 48 3243 7575 Construtora Espíndola, sua confiança é o nosso alicerce. E se 80% das famílias vivem da agricultura, a paisagem não podia ser outra. Montanhas e uma mata atlântica preservada que enche os olhos do turista. Antônio Carlos tem a maior reserva particular do patrimônio natural de Mata Atlântica do Estado. É o único lugar em que você pode ver araucárias misturadas a coqueiros e palmeiras. Na falta de praias, os moradores de Antônio Carlos recorrem a um outro tipo de lazer para se refrescar. Dá só uma olhada nessas imagens. Com piscinas para adultos e crianças, os quatro parques aquáticos de Antônio Carlos têm lazer para todos os gostos. Para quem busca tranquilidade, tem as piscinas recreativas com a equipe de salva-vidas de prontidão. Já quem quer um pouco mais de adrenalina, pode escolher um dos muitos tobogãs disponíveis. No entorno dos parques, o cenário é privilegiado pela Mata Atlântica. Uma verdadeira festa para todas as idades. Festa boa mesmo é a festa do colono, que acontece todos os anos aqui em julho no entorno desta praça e tem o objetivo de preservar as tradições culturais alemãs tão vivas nesta colônia fundada em 1830, um ano depois da fundação da primeira colônia catarinense alemã, fundada em 1829, São Pedro de Alcântara. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto